Eu sei que não vou morrer, porque de mim vai ficar O mundo que eu construí, o meu rio grande, o meu lar Campeando as próprias origens, qualquer guri vai achar Campeando as próprias origens, qualquer guri vai achar Deputado, sobre a questão da manutenção do emprego Como é que vocês estão articulando essa questão com o governo federal? Vocês esperam ainda uma reunião do governador Eduardo Leite com o ministro do trabalho? Olha, eu acho que o governo federal, o presidente veio para o Rio Grande do Sul Não foi uma vez só, ele veio algumas vezes Trouxe um grande número de ministros, inclusive Trouxe o presidente do Senado, o presidente da Câmara Eu esperava que isso fosse uma atitude do próprio governo federal Entendendo a realidade aqui Vendo, principalmente naquele momento que o presidente teve aqui O nível que a água chegou aqui na região metropolitana E sabendo que a água não ia recuar com uma velocidade muito grande Já faz um mês que a gente está passando por tudo isso Aliás, mais de um mês considerando o Vale do Itacoari Um mês aqui na região metropolitana E a gente precisa resolver isso logo Porque as empresas, muitas empresas Principalmente as que foram afetadas diretamente Que estão fechadas e que não tem recurso para pagar os seus colaboradores Muito menos se reconstruir Então acho que essa medida já deveria ter sido feita de ofício pelo governo federal Não precisando o governador pedir ou os deputados federais mostrar a realidade Porque o presidente veio ver Deputada, muita manchete e pouca prática Manchete tem bastante, né? Agora a gente precisa de atuação aqui Atuação forte Não só para ajudar a reconstruir as casas De quem perdeu a sua casa Ou perdeu os móveis e a vida Tudo que tinha dentro de casa Mas também ajudar a recuperar as empresas É fundamental para que a gente possa manter a nossa economia de pé A senhora ouviu o peito do empresariado aqui O que é possível tratar dos pedidos em Brasília? A questão da folha de pagamento é possível fazer? Como a senhora avalia esses pedidos? Eu acho que é possível Na minha opinião é possível Só o governo emitiu uma medida provisória Agora o governo tem que fazer Tem que fazer Não dá mais para esperar E a gente já está com o prazo findando Aliás, isso era para ter sido previsto logo no início Teve algumas vezes, inclusive a gente teve uma reunião aqui Em uma das reuniões que eu participei com o presidente Lula Vieram todos os ministros Vem um grande grupo para cá E no fim, de efetivo não foi dito nada Poderiam ter pelo menos feito a questão da prorrogação A medida em relação à preservação da folha de pagamento Dos empregos Conforme foi feito na pandemia Então a gente já teve uma experiência que nem essa Só repetir Então eu acho que isso poderia ter mais celeridade Obrigado 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 Obrigado